Fala aí, galerinha do Deu Bom Brasília, tudo bem com vocês? Estamos agora no primeiro Deu Fome de 2021 e o Deu Fome hoje nos trouxe para Bring to Me que é uma franquia que está em Brasília tem um ano e antes só funcionava para o delivery e agora montou a primeira loja física há um mês aqui no DEC Brasil, no Lago Sul. Vamos conversar com a Larissa, que é uma das sócias. Vem comigo! A Larissa vai contar para a gente qual é o conceito da Bring to Me que é uma das franquias e inaugurou a primeira loja em Brasília tem um ano. Conta para a gente um pouquinho, Larissa. A Bring to Me é uma empresa de tábuas de frio, bandeja de cafés da manhã, antepastos, quiches, enfim. A gente tem um conceito de grazing food que é um conceito de comida farta, colorida. É um conceito que vem da Austrália e está chegando no Brasil com toda a força. Mas como que a loja funciona? Ela era antes só delivery e agora vocês abriram a loja física tem um mês aqui no DEC Brasil, né? Conta um pouquinho para a gente como foi dar esse passo de trazer uma loja física nesse momento tão difícil da pandemia. Então, a Bring to Me funcionou durante um ano só com delivery. A gente recebe o pedido pelo WhatsApp, entregava na casa do cliente, enfim. E não tinha a possibilidade de retirada. O que deixava alguns clientes um pouco insatisfeitos. E aí a gente montou esse ponto, essa loja aqui no DEC, justamente para atender a essa demanda. Então, você pode encomendar no nosso WhatsApp ou aqui no nosso balcão e retirar na loja ou receber na sua casa. Larissa, conta para a gente, então, como foi que surgiu a ideia da Bring to Me para você. Eu tive uma experiência profissional durante seis anos no escritório de advocacia aqui em Brasília. E durante a pandemia, eu percebi que não era exatamente isso que me completava. Eu sempre gostei muito. Eu gosto muito do direito e tudo ainda. Eu sou advogada. Não atuo hoje, mas sou. E eu vi que aquilo não me preenchia. E eu percebi que a Bring to Me era uma oportunidade que eu tinha de... Não sei, encher meu coração. É meio, nem sei, estranho falar isso, mas é verdade. Porque quando um cliente fala que eu consegui dar um presente para a minha avó no meio de uma pandemia, que eu não podia vê-la e tudo, e consegui mandar esse carinho. Isso preenche a gente de alguma forma. Então, foi nisso. Eu me descobri aqui nessa empresa. E agora, para a gente finalizar, me conta como que funciona o horário da loja, o horário do delivery, o atendimento ao público de uma forma geral. Tanto online, quanto aqui no presencial. Conta para a gente um pouquinho. Então, como o atendimento no WhatsApp é feito por mim e pela Vitória, a gente não tem muito um horário fixo. A gente prioriza muito esse atendimento ao cliente. A gente quer atender bem. A gente quer que o cliente se sinta querido e prestigiado. Então, não tem um horário fixo no WhatsApp. Se eu não consigo te dizer, a gente funciona domingo, feriado, o WhatsApp está sempre ali. Se a gente não responde naquele momento, a gente vai responder um pouquinho depois. Então, é sempre uma prioridade. Agora, o atendimento aqui na loja é de terça a sábado, de 11 às 18. E no domingo, a gente abre só para retirada. Por enquanto, é assim. E o horário de delivery não segue esses horários. A gente tem uns horários mais flexíveis para a pessoa poder receber um café da manhã mais cedo ou um jantar mais tarde. Então, aí é bem também de acordo com a demanda. Então, é isso, galerinha. O Deu Fome fica por aqui. E vamos ver quais são as delícias que eles servem? Aqui, eu tenho um presente para vocês. Espero que vocês gostem. É uma box mini. Ela serve duas pessoas. Obrigada, Larissa. A gente vai comer muito, galera. Vocês já sabem, né? Eu vou comer, o Rodrigo vai ficar saudável. E agora, vamos abrir a caixinha que a gente ganhou ali da B2M. Olha só, todo o cuidado que a empresa tem em mandar a caixa toda bem fechadinha. A caixa vem toda ajeitada, bem resistente. Olha o cuidado que a empresa tem com os frios, com as frutinhas. Olha a delicadeza. Isso que é B2M, hein, gente? Vamos provar? Porque eu não vou resistir, né? Ficar aqui só olhando e não comer. É um moranguinho. Gostoso, hein? Vou até tomar um vinho. E o Delfon fica por aqui, porque eu vou comer, vou beber, hein? Tchau, beijos, até a próxima.